E aí galera, beleza? Tem resultados na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Bom pessoal, hoje eu quero fazer pra vocês um alerta para quem usa o WhatsApp. Isso porque eu já anunciei alguns dias atrás que o WhatsApp fez um contrato com o Google ao qual agora todo o backup que você fizer no aplicativo não será contado lá no Google Drive, tá? Antes o espaço era contabilizado no aplicativo. Entretanto pessoal, como parte desse acordo, o WhatsApp vai apagar da nuvem fotos, vídeos, conversas que você tem no aplicativo não foram feitas o backup há mais de um ano. Isso vai prejudicar muitas pessoas, pois muitos usuários não fazem o backup do seu WhatsApp. Isso vai acontecer a partir do dia 12 de novembro, então está bem perto. Mas nesse vídeo, além de eu te mostrar o que você deve fazer, eu ainda vou mostrar pra vocês como verificar quando foi o seu último backup e saber se você vai perder os seus arquivos ou não. Vou mostrar pra vocês agora, vamos lá. Então o procedimento é simples, eu tô aqui com o meu WhatsApp aberto, você tá vendo aí na tela, beleza? Bom, aqui você vai clicar nos três pontinhos, vai vir aqui até configurações. Aqui então você vem até conversas e em seguida clica em backup de conversa. Aqui pessoal, você vai ver aqui ó, último backup. E aí mostra né, que no Google Drive o último backup foi feito ontem às seis e sete da manhã. Então eu não estou prejudicado com isso. Você estaria prejudicado se caso aqui no Google Drive estivesse marcando aqui ó, último backup. 23 de agosto de 2017, tá? Então backups feitos há um ano atrás, você iria perder tudo. Ou então pessoal, quando marcar aqui ó, Google Drive nunca, então também você estaria prejudicado. Mas é simples, tá? Como ainda não chegou a data de exclusão dos arquivos, basta você clicar aqui no botão fazer o backup e ele vai subscrever um novo backup pra você e com isso você não vai mais perder os seus arquivos, pois eles vão ficar salvos na nuvem. Agora uma medida que você deve fazer pessoal, pra não ter problema, pois a partir do dia 12 de novembro, ninguém fala isso, o Google vai sempre remover backups de um ano. Então é importante você sempre fazer o backup do teu aplicativo. Então você vem até configurações do Google Drive e clica aqui ó, fazer backup no Google Drive e aí você vai marcar aqui ó, diário. Assim ele vai fazer automaticamente esse backup pra você, você não precisa ficar entrando nesse menu e com isso, suas fotos, seus vídeos, suas conversas ficarão salvas. Eu espero que você tenha entendido o que eu te mostrei nesse vídeo. Cara, então é um vídeo muito importante pra você não perder as suas conversas, não perder os seus contatos, não perder nada do seu aplicativo. Quero pedir então que você deixe o seu gostei aqui embaixo, compartilhe nas redes sociais se você gostou, até a próxima então com mais um vídeo, valeu, tchau, tchau.